Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, mano, dessa vez mais um vídeo de Shindo E pra esse vídeo, hoje eu decidi chamar um amigo meu, que ele é muito bom nesse jogo, muito pro player, pra poder me dar umas dicas E o nome dele é Monterinho Pô, eu acho que você confunde eu, confunde eu não Não, pô, tu não é o pro que vai me ensinar Não, acho que você confunde eu, não sei nem o que é Naruto, mano Não, não é comigo não Bicho, aí, aí, é daquele jeito, mano, o negócio é o seguinte Hoje eu vim trazer um vídeo totalmente diferente, porque, mano, eu primeiro tenho que começar com uma conversa com vocês Eu sempre tô postando dois vídeos aqui no canal, tá? Só que eu acho muito repetitivo postar dois vídeos de Blocks Fruit todos os dias Eu sei que muita gente vai falar, não, João, posta dois vídeos de Blocks Fruit todo dia, não tem problema não, mano Tá suave, pode postar até 30 se você quiser Mas eu acho que isso não é alguma coisa legal pra se fazer, tá ligado? Eu acho que é legal sim a gente jogar outros jogos de Roblox E é essa a minha intenção, e é isso que eu quero nesse exato momento Então, até por isso que eu chamei o Monterinho ali e tal Pra, né, pra gente trocar aquele diálogo E, mano, o que acontece? Eu gosto de Naruto Não assisti todo Naruto, não terminei de assistir Sei bastante coisa Mas eu não sou expert igual muitas pessoas são Tá? Eu tô meio que aprendendo aí, né, ainda A... A... A muita coisa, tipo assim É... tem as Genkai Nova Tem muita coisa que tá acontecendo, tipo, no... Nossa, eu não consigo correr É... tem muita coisa que tá acontecendo em Boruto Eu não tô assistindo Boruto e etc E... tipo assim Muitos de vocês falam pra mim postar Shindo Pra mim gravar Shindo Pra mim trazer Shindo pro canal Só que, mano, eu não sei jogar Shindo, velho Eu não sei jogar Shindo Mano, esse que é o problema Eu não sei jogar o jogo Eu já tentei criar interesse por Shindo Inclusive, se vocês acham que tem um outro jogo Alguma coisa que vocês acham que eu devo postar aqui no canal Comentem aí embaixo que eu sou um livro totalmente aberto Eu vou tá lendo bastante os comentários de vocês Bom, eu decidi trazer Shindo Porque muitos de vocês falam João, traz Shindo, João Joga Shindo, João Só que, mano, eu vou dizer bem a verdade pra vocês Não é um jogo que eu falei assim Nossa, que da hora Só que eu vou te explicar o porquê desse pensamento Por que que eu estou dizendo isso Por que que eu não estou achando Shindo tão legal Porque, basicamente, eu não sei como que joga, mano Eu não conheço Eu não sei o que fazer no Shindo Eu desconheço Cara, olha Acabei de ganhar a missão Acabei de ganhar a level sem fazer nada Tipo, eu queria entender o que que tá acontecendo Já viu essa, Monteiro? Você pegar a missão Por onde? No meio do caminho Já ganha Eu sou meio perdido nesse jogo, mano Eu não sei como que rola Não sei como funcionam as coisas Eu tô socando um carinha aqui Você tá socando um carinha? Eu tô Ele tá soltando poder aqui Ele tá achando que é quem? Você tá socando um carinha, Monteiro Aham Uma falta de respeito Você tá por onde? Eu tô aqui simplesmente Tava tentando com prevenção É isso que eu falo, mano Eu, basicamente Eu não sei como que Como que funciona o jogo, véi Essa é a verdade Ah, Joãozinho Acho que você vai ter que Você vai ter que começar a manjar, hein? Então É aí que eu pensei em duas opções Ou a gente começa uma série Todo mundo Eu, você, a Laura, o Rick E eu, o Arthur E a gente tenta aprender sobre Shindo Aí a gente corre atrás das pessoas Pra ensinar a gente É... Ou eu simplesmente Eu trago Shindo Tento arrumar uma pessoa Aprendo E depois eu ensino vocês Ou, mano Eu aprendo com o pessoal Eu não sei Eu não... De verdade Eu não sei o que fazer Porque, mano É... Eu sei que tem... Mano Eu só sei disso Basicamente Eu sei que tem como Tipo assim Se eu quiser Eu fico batendo na madeirinha Aqui, ó E eu upo o meu level Tá ligado? Mas, tipo Eu não sei se é bom Ficar batendo na madeirinha Eu não sei se, tipo assim É... Vale a pena Se é o correto A gente ficar batendo É... É... Ah, Joãozones aqui Eu tô upando aqui, ó Tem um... Que loucão, mano É isso Eu não sei nem fazer metade disso, mano Pior que tem... Pior que tem um pai de cara louco, mano Então, é aí que tá Por isso que eu falo, mano Tipo, eu não acabei criando interesse O cara vem aqui pra ficar me batendo Eu acabei não criando interesse no jogo Por causa disso, velho Porque, mano Eu olho pro jogo Eu fico literalmente perdido Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que eu tenho que fazer Por isso que eu teria que ter Uma aprendizagem muito grande E é por isso que eu também Fico um pouco receoso De chegar e... Tchá! Vídeo de Shindo João, Hachu Fly, Harry's Friend With Harry's Fringles Entendeu? Monteirinho vai aprender o Shindo, Joãozinho Tu vai ver Então, é aí que entra a questão Eu não sei se o pessoal prefere Porque o pessoal fala João, posta King Legacy A gente posta King Legacy O pessoal não gosta tanto Igual o Bloxford Aí a gente posta Grand Peace também Não A gente posta Noc, Peace também não vai Aí eu fico meio sem... Sem saber o que fazer Fico perdido Eu acho que está na hora De a gente virar um Hokage Aham Você sabe o que é o Hokage? Sei O que então? É o... É o pessoal lá do Zutir, né? É E o Haikage? É o que? Eu não sei não Eu sei não O Nutsukage Também não E o Kazekage? Sei lá quem é o Kazekage, mano O Gara, pô Sério? Aham Não conheço nada de Naruto Nunca assisti, velho Nadinha Tá perdendo, tá perdendo, hein Mano Naruto é bom, hein É, doidão O quê? Doidão, aqui, ó Tem uma porrada na cara Essas duas vão vir O doidão loucão? Ahn? Ou o doidinho aqui, não? Mano, tem uma pá de coisa aqui, velho Caraca, velho Tem bastante, bastante coisa mesmo Ou só um pouquinho? Tem muito, velho Tem muito quanto? Jesus Mano Eu não sei Porque eu não entendo de nada aqui, né? Mas Mano, eu só lembro que eu tava manjando um pouquinho Agora eu não lembro Não lembra nada? Nadinha Cara, é por isso que eu falo Por isso que eu falo Tipo assim O Blocks Fruits Eu também não manjava nada Só que, mano Me ensinaram Me... Tipo assim Me ensinaram A jogar Blocks Fruits Eu aprendi muita coisa Criei um amamento grande É... Pelo... Pelo anime Pelo jogo E tipo assim Hoje em dia É uma coisa que eu jogo Até simplesmente Por... Por jogar, tá ligado? Tanto que isso fez eu... Fez eu querer pegar mais gosto Pelo jogo E querer upar mais fácil Agora, tipo assim Aqui eu literalmente não entendo nada Eu sei que é um bagulho Que tipo assim Tu tem que ficar batalhando É um mundo ninja e tal E etc Só que que nem eu falo Eu não manjo do jogo Só que eu não... Eu não entendo Eu sei que você tem que ficar fazendo as coisas Igual é no... No Blocks Fruits Onde você tem que pegar Desbloquear tipo a Kurama Conseguir pegar uma Biju É... Você consegue pegar Os... É... Os Genkai Você consegue pegar os Godlines Você consegue pegar várias coisas E tipo assim A única coisa que a gente precisa É saber onde faz isso E como faz Só que tipo assim Eu não sei se literalmente é só isso Se é só upar Que nem eu tô upando Porque eu sei que quando você pega Level máximo Monteiro Você pode resetar Você pode voltar Você pode voltar E upar tudo de novo Se eu não me engano Quando você faz isso Você ganha algumas coisinhas Enfim Por isso que tipo assim Eu sou muito perdido no jogo Eu não sei exatamente Como pegar algumas coisas Como fazer outras É... E é por isso que eu tô falando É... E tipo assim Acaba que meio que mano Eu não acho legal Trazer um conteúdo Quando eu tô muito perdido no jogo É... Tipo assim Não sei o que fazer Por isso que Eu tentei evitar Trossistindo algumas vezes Mas tipo assim É um jogo Que eu vejo que tipo assim Mano Se eu começar a jogar Talvez eu possa aprender Ou eu vou ficar muito perdidão Mano Eu acho que... Eu acho que você vai aprender Pô Só estudar um pouquinho Só estudar um pouquinho? Aham Ah, mas eu não sei Mano Eu não sei Não sei Eu tenho minhas dúvidas Por isso que eu quero saber De vocês O que vocês acham Que a gente deve Acabar fazendo O que a gente deve Acabar catando E mano É... Eu sei que é um vídeo Totalmente diferente Mas é um... É um vídeo explicando Pra vocês Algumas coisas De o porquê Porque eu sei que tem Muita gente que pergunta Sobre a questão de Steam do Life Tem gente que fala Sobre isso E eu tô aqui Pra dar essa resposta Pra vocês E explicar O porquê Isso tá Acontecendo Então por isso Que eu tô falando Desse jeitinho Com vocês Vindo ter essa conversa Com vocês E explicando Dessa forma com vocês Porque tipo assim Se vocês acharem Que é melhor a gente Sei lá Partir pra outro rumo Né Eita pega Mano Olha isso Olha os caras brigando Aqui no... Mano Os caras brigam Pô Que isso velho Deixa eu soltar Um... Um poderzão Nos caras também Falei Quer ver Os caras vai me... Nossa Mataram Achei que os caras Ia me mandar pra cá Muito velho É vocês o que? O cara tá finalizando Todo mundo ali Mano Tá pega Véi Ah Você tá querendo Brigar Seu filho do cabunco Você é no peito O pai é forte Vem Então vem aqui Então vem Eita Aqui gira Estrelinha também Pô Eu nem sei como que bate aqui Do nada apareceu um negócio de missão Não vale não Apareceu Bugou ali Que bugou o que? Nossa Olha a velocidade que eu demoro pra recuperar Nossa O Monteiro deitou Ele morreu Galera Me ajuda aqui Eu caí O Monteiro morreu Mano Mal do nada Me ajuda aqui Eu caí É por isso que eu falo Mano Literalmente Eu simplesmente tô existindo Eu não sei o que eu tô fazendo Eu literalmente não sei Mano Não sei Mas velho Todo começo de jogo é assim Todo início de uma jornada é assim Por isso que eu tô vindo aqui conversar com vocês E bom Eu quero nesse exato momento saber a opinião de vocês Ainda não sei o que eu vou fazer Qual atitude eu vou tomar Mas eu sei que alguma atitude vai ter que ser tomada Bom família Mas é isso Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo Mano Gostou? Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante Tamo junto Tassio Até o próximo vídeo É nada Valeu Tchau Vamos lá Tchau Tchau Tchau